Estou precisando colar esse sistema de estilo ferrolho, né, da arminha que eu postei o vídeo e não estava conseguindo realizar a colagem com a cola quente. Então, pesquisando na internet, eu vi que o pessoal utiliza muito essa cola aqui, ó, que é a cola instantânea, junto com sal de fruta. Vou estar fazendo o teste aqui para ver se ela funciona bem mesmo. Aqui, eu já dei uns pinguinhos de cola instantânea ali para segurar melhor. Agora eu vou passar aqui nesse meiozinho dos caninhos e vou jogar um pouquinho por cima. O que dá para notar de cara? Que tem a efervescência, né, do sal de fruta. E forma tipo uma solda no meio das duas partes. Agora eu vou fazer do lado de cá. E aí E aí Lembrando que aqui são dois materiais diferentes Aqui é um alumínio Com plástico Bom, e aparentemente fica firme mesmo Fica nesse estilo aí Bom, tô fazendo força aqui pra ver se eu consigo quebrar Mas não consigo não, fica bem forte mesmo Esse vídeo aqui é só uma dica mesmo O pessoal às vezes tem, mexe com alguns hobbies, alguma coisa E não tem uma cola E tá sem cola própria, né? Essa cola aqui é aconselhável Você faz a mistura dessas duas E gera essa Tipo, forma, tipo uma solda mesmo Então é isso aí, galera É só uma dica mesmo Pra o pessoal que queria Tinha dúvidas sobre se funcionava mesmo Bom, aqui pra mim parece que funcionou Tá bem firme Então valeu